Música 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 O que é o que é o que é? A gente vai me dar as minhas, 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 min Eu quero saber pular Sangreita, 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 sangreita Eu preciso de sua vida na terra da alma Eu preciso da vitória sangreita Sangreita, 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 sangreita Oh ho ho ho,тобы a pular da paz Ficar d'eno e desistir falar na paz Tiago vento Marreio Ficar d'eno e desistir falar na paz Tu quer 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 d'eno e desistir falar na paz Se você ficou spreader, não precisa passar nunca E pretende quê petite Tentão ruim de agredir nesse nosso alfa Nunca adianta falar na paz Nunca adianta falar na paz Nunca adianta falar na paz Cada vez que saí eu tô na terra com o meu irmão Mas nada me to chorar Nunca adianta falar na paz Nunca adianta falar na paz Nunca adianta falar na paz Cada vez que saí eu tô na terra com o meu irmão Mas o tempo continua Nunca adianta falar na paz 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 Música 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 Mata penas por prazer Extermínio de animais Extermínio de animais Extermínio de animais Por enquanto o lado é assassino insaciável Homem mata penas por prazer Mata penas por prazer Extermínio de animais Extermínio de animais Extermínio de animais Extermínio de animais VALIDA MOTE VALIDA MOTE Extermínio de animais Extermínio de animais VALIDA MOTE 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 Pula dinheiro, tu rouba e mata A palha solta, toma os teus sonhos No saco de cola Forra de rua, cê tem que lutar A polícia marcar, só tem que voltar a atacar Voltar a atacar Voltar a atacar Pula de rua 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 Moleque Pula de rua 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 Saga! Saga! Saga!